Música Eu perco o amor, eu perco o amor, você é você Diga tudo, o que eu quiser, o que eu preciso saber Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Eu sei mais o que eu faço, eu sei mais o que eu faço Vou dar o pé pra mim, eu sempre adoré Chega tudo, se você quiser, eu não sei o que é Eu sei que a gente não tem a paz Eu já tô com medo, eu não sei o que é a paz Eu vou dar o pé pra mim, eu não sei o que é o que é a paz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.